Fábio Erikson, Fábio Erikson, Fábio Erikson, Fábio Erikson, Fábio Erikson, eu tô falando com você, Fábio Erikson, Fábio Erikson, Aron Bábio, eu quero saber onde é que você tava, Fábio Erikson, você ficou quase um mês fora, sumiu, de repente você aparece isso agora, o que aconteceu? Eu tava viajando, papi, eu fui numa excursão, conhecer meu país favorito, o Peru, sei, justo o Peru, por que o Peru? Agora eu quero saber, por que não o Chile, por exemplo? Ah não, o Chile é um saco, por que? Porque fica embaixo do Peru, e além do mais, o grupo que eu fui, papi, de excursão, a gente queria conhecer a selva amazônica, tá, um grupo, você foi com um grupo, que grupo que é esse? Novos portugueses Novos portugueses? Fábio Erikson, Fábio Erikson, é, a gente foi em busca do pau-brasil Fábio Erikson, que eu saiba, na minha aula de geografia, não tem pau-brasil na Amazônia, só na Mata Atlântica Ah, agora tem Além do que, Fábio Erikson, a gente tá no meio de uma epidemia de coronavírus, e o índio não tem o mesmo sistema imunológico do branco, Fábio Erikson, isso pode ser perigoso Eu sei, papi, mas esse grupo também é uma ONG, nós fomos ajudar os índios, o meu grupo foi levar mantimento para os índios Menos mal, você também? Eu levei comida Ah, e também levamos agasalho, pra agasalhar o Peru Tá, Fábio Erikson, e que tribo que vocês foram conhecer, Fábio Erikson? Zanfa Zanfa? Nunca ouviu falar É, é a tribo Zanfa Tribo Zanfa, ok? Vizinha da tribo que dá o anjo E aí, você tá começando a achar que essa história de tribo é mais uma mentira sua, Fábio Você fez mais uma aventura com seus amiguinhos alegres, e tá inventando essa história de tribo só pra poder me enganar, Fábio Não, não, papi Alguns membros da nossa tribo, do meu grupo, também levaram mulheres, não foi só rapazinhos alegres, não Ah, é? Cita um então, por exemplo O ceguinho O senhor já viu a mulher do ceguinho? Não Pois é, ele também não Ah, é, você tem alguma foto pra eu ver, Fábio? Só por curiosidade? Tá bom, eu tenho, peraí Olha Quem é esse cara? É o Paulo Paulo? Que Paulo? Quinho O Paulo Quinho Paulo Quinho Não sei Tá, e o que ele tem a ver, ele tá aqui na foto do lado do ceguinho, eu não entendi ainda Pois é, Fábio, nós estamos fazendo aquilo que o senhor sempre falou e sempre me ensinou Mulher de amigo meu, pra mim é homem Onde foi que eu errei? Vem, vai, vai Amém Legenda Adriana Zanotto